Ei, bem-te-viva o ovo, oh, bem-te-viva o ovo, oh, deixa voar O som é que é dessa, de luta e brincadeira E roda maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada diga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada diga, tem um estilo de jogo Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê